Só nós dois dentro do carro com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando super excitado Porra, fala o que eu faço pra gente fazer um sexo Vou te levar pro baile quando terminar Eu pego, pego, pego quando terminar Eu pego, pego, pego quando terminar Eu pego, pego, pego quando terminar Eu pego, 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 vai Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solda Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa Só nós dois dentro do carro com vidro tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando super excitado Porra, fala o que eu faço pra gente fazer um sexo Vou te levar pro baile quando terminar Eu pego, pego, pego quando terminar Eu pego, pego, pego quando terminar Eu pego, pego, pego quando terminar Eu pego, 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 vai Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solda Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa 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 DJ Wagner e toda a galera de Araçoiaba, negão Faz o sinalzinho da amizade aí Vai, toma, toma, vai, toma sua gostosa 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 Nunca podem com este urte